Para mim é uma honra poder tocar com eles, eles fizeram um arranjo para as minhas canções, para as coisas que eu compus, tão simplesinho no violão, e aí tomou uma dimensão maravilhosa. Então, é um prazer estar aqui, já tentou me dar várias vezes, né, Vitor, violão, violão, Não posso evitar, ser exatamente o que me deixa, ser uma brisa, que se move a sua maneira, ser vendania, um ajuste para que tudo seja, pleno, engaíra, Coraia Se a arte se inspira na cruz atrás do som, Se a noite vira o dia, permanece no seu cor, Mas que puder essa dança, a vida vai acontecendo, E se equilibrando antes, eu entendi bem, não posso evitar, Ser exatamente o que me deixa, ser uma brisa, Se move a sua maneira, ser vendania, um ajuste para que tudo seja, pleno, engaíra, O homem nasce um grito, mas parece esquecido, É apenas uma parte, nesse todo reunido, Sua boa semente já ficou novenho nada, Qual que ele acredita, manda onde não sai, Não posso evitar, Ser exatamente o que me deixa Ser uma brisa Se move a sua maneira Ser sempre guiada Um ajuste pra que tudo seja Vendo em ganhar Ganhar E a flor que precisa ser gada Se acostumar a crescer na madrugada E não acreditou que ia se ignorar Sua bela me chora E a esperança não ser Amor Não posso evitar Ser exatamente o que me deixa Ser uma brisa Se move a sua maneira Ser sempre guiada Um ajuste pra que tudo seja Vendo em ganhar A esperança não ser Pleno em Gaiá